Fala aí meus amigos investidores da Tiles, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira que quarta-feira deu uma respirada no mercado né pessoal faz um tempão que eu não trago o vídeo da Tiles aqui pra vocês trazendo porque ainda tem investidores da Tiles desde a época da Copa do Mundo presos na criptomoeda, ela tá 5 centavos agora, tá? Market Cap de 470 milhões de dólares, ranking 126, volume 47 milhões de dólares, supply de sempre, tá? A Tiles deu uma reformulada, uma repaginada, mas mesmo assim tá em tendência de forte queda a gente vai falar sobre tudo isso aqui, quem sabe final do ano quem tá preso na Tiles aí possa recuperar uma boa grana Eu sou o Romário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu humilde canal lembrando que eu não dou recomendação nem de compra nem de venda, tá? A gente vai pra mais um dia de batalhas no mercado de criptomoedas muito cuidado com a volatilidade e quedas do Bitcoin porque tá muito difícil de se operar o mercado essa é a realidade do investidor de criptomoedas que tá aí trabalhando todos os dias pra botar um dinheirinho no bolso mas tá com dificuldades A Tiles vem em uma tendência de queda desde 2022, tá pessoal? Ela amargou aí essa queda, fez um fractal de baixo e desde então ela não consegue uma grande recuperação, tá? E o preço cada vez fazendo topos mais baixos do que os topos anteriores, ó Se você notar, ela faz trades mais baixos do que os topos anteriores Minha cadela resolveu aparecer aqui com o brinquedinho dela, desculpa pessoal, mas vamos continuar aqui Então a gente tem cada vez topos mais profundos, tá? Mais baixos, então a gente tem fractais descendentes O que acontece? A gente tem um semanal aqui que trabalha um possível fundo Essa aqui pra mim é uma mínima, a gente não chegava nesse preço desde 2021, tá? Em fevereiro de 2021, próximo de quando ela foi lançada na Binance Espero que ela consiga chegar à alta histórica Então a gente tem o preço da criptomoeda aí em uma tendência de baixa, bem clara e real pra vocês, tá? A gente só reverteria toda essa tendência de baixa se o preço agora rompesse a região dos 17 centavos E tá com muita dificuldade de alta aí a criptomoeda Então pessoal, a gente tem aí um padrão de queda de longo prazo, tá? Isso tem que reverter Em algum momento os investidores tem que colocar um capital mais pesado pra fazer o preço reverter na alta Aqui a tendência também é de baixa, tá? E bem clara, com todas as médias viradas pra baixo Se você busca aí indicadores como banda de bollinger, expansão de queda Nuvem de shimoku totalmente carregada na queda Você tem padrões de queda muito forte E a banda de bollinger fechou fora, fechou dentro Com essa alta do Bitcoin, uma respirada do Bitcoin Pode ser que você veja ela testar a média de 20 E depois dar continuidade à queda Se o Bitcoin seguir também este padrão, tá? O que eu estou de olho é no padrão que o Bitcoin vai tentar formar a partir de agora Porque se ele tentar formar esse teste de média móvel de 20 e voltar a cair Fica muito bom pros investidores Deu uma chance de compra mais barata da criptomoeda Só que pra os holders que estão presos aí em regiões Como as da Copa do Mundo, por exemplo Vão amargar aí a grande alta de 2022, né? Que foi quando teve a Copa do Mundo e o preço da Tila estava saltando na alta Que foi essas regiões aqui, ó Agora o investidor vai ter que trabalhar com muita calma Com muita serenidade, ó Agosto, setembro, que foi quando teve a alta da Copa do Mundo aí Depois o preço voltou a cair Agora tá tendo Olimpíadas e o preço aí tá muito quieto Então espero que ela volte a se recuperar Pelo menos que seja daqui a dois anos na próxima Copa do Mundo Porque a criptomoeda é uma fã token Então vamos ver aí como é que vai ficar Tem muita parceria no mercado Ainda pode se reerguer Mas eu começaria a ficar preocupado, tá, pessoal? Porque ela pode ainda Depender do tamanho da queda do Bitcoin Ganhar um zero se continuar assim Então fica de olho no mercado Porque tá crítica a situação da Chines Eu sou Ramaro Criptomoeda Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like E torna-se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço pra vocês Até a próxima e fui